Vamos falar agora sobre uma situação que pesa no bolso, no seu, no meu, de todos nós. Vai ano, vem ano, vem governo, passa governo e a situação continua a mesma. Altos preços e os impostos voltam a incidir sobre os combustíveis e aqui em Franca, como sempre, é só anunciar que já começa a aumentar. Tem alguns lugares que ainda não foram repassados esses reajustes. Mas aqui em Franca, o preço já está mais salgado, né, Kinder? Está sim, Samuel Sintra. O pessoal tem comentado pelas redes sociais na tarde de hoje que os empresários, donos de postos de combustíveis em Franca, são muito fofinhos. Bom, esses postos aqui da cidade já reajustaram o valor nas bombas. O aumento não segue um padrão fixo em todos os estabelecimentos. O aumento varia. Em alguns estabelecimentos, a gasolina teve alta de R$ 0,62, com o litro chegando aos R$ 5,39. Já no etanol, o aumento em média é de R$ 0,10 e o litro passando de R$ 3,39 para R$ 3,49. A cidade, habitualmente, já tem valores mais altos do que outras, do mesmo porte e até maiores em nosso estado. Não está descartado que mais estabelecimentos apliquem o reajuste nas próximas horas. E o Samuel Sintra. Eu não tenho dúvida disso, né, já que os impostos voltam a incidir, claro que os combustíveis vão aumentar e a gente fica preocupado com aquela situação em cadeira, porque a gente sabe que hoje o combustível, aí depois tem um aumento do preço dos alimentos e vem puxando e vai dificultando ainda mais a vida da população, que já não está fácil. Vamos ver a reportagem também sobre a volta dos impostos, né, que já está causando aumento do preço dos combustíveis, da gasolina, do etanol e também do diesel. O reajuste começa a valer hoje por causa da volta dos impostos federais, PIS e da COFIS, que não eram cobrados desde 2022, previstos para encerrar no dia 31 de dezembro, mas foram prorrogadas até o dia 28 de janeiro pelo presidente Lula. O novo valor da gasolina já considera a redução de 13 centavos por litro, anunciada ontem. Já para o etanol, os impostos subiram menos, que é justamente para incentivar o uso desse combustível, que tem menos poluentes. Então, como ficam esses aumentos aí? Olha, para a gasolina esse aumento é em torno de 40, 47 centavos por litro, já que também é um combustível mais poluente. O álcool é em torno dos 2 centavos por litro e o gás natural não teve aumento. E a gente vai continuar acompanhando, isso é importante, né, e a gente trazer também aqui a informação, né, do PROCON fazer, voltar aí, voltar não, continuar fazendo o trabalho que sempre faz, que é o acompanhamento de preços, o monitoramento, aqui em Franca, principalmente, já que é uma situação realmente que gera muitas reclamações, porque Franca, naturalmente, já tem o preço mais elevado se comparado a outras cidades do mesmo porte ou até cidades maiores.